livre para todos os públicos. Bom dia, turma do segundo ano! Preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Kelly, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que hoje a gente vai continuar se divertindo com as histórias em quadrinhos. Lembra? Disse para vocês, ontem só foi uma preparação. Hoje a gente vai mergulhar mais nesse universo encantador das histórias em quadrinhos ou se não, como a gente gosta de chamar de HQ. A gente só usa o H e o Q para falar de histórias em quadrinhos. E a gente sempre agradece a participação, a colaboração e a parceria de todos os nossos colegas, professores e professoras que nos acompanham, nos incentivam, nos ajudam nesse momento que, confesso para vocês, de vez em quando dá um friozinho na barriga. Mas quando a gente está pertinho de vocês, junto com os nossos alunos, a gente se sente mais tranquila e aí a aula flui. E é sempre muito importante esse carinho de vocês. Além disso, a todos os responsáveis que nos acompanham, muito obrigada por ajudarem os nossos pequenos e pequenas nesse momento de aulas à distância. Professora Viviane, bom dia e seja bem-vinda! Obrigada, professora! Gostei do friozinho na barriga. Estar aqui todos os dias dá aquele friozinho na barriga, mas a gente faz com tudo muito carinho e a gente vai junto com a colaboração dos professores que estão sempre nos incentivando e participando aqui com a gente. Bom dia para você que está aí junto com os pequenos. Você é muito importante também nesse processo. Boa aula, professora! Muito obrigada! Então, vamos lá à habilidade do dia de hoje para essa nossa aula, que vai ser desafiadora e eu tenho certeza que com muita leitura a gente vai dar boas risadas. Vamos lá! Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras e onomatopeias. Professora Viviane, a gente já contou ontem tudo isso, né? Sim! Viu que a aula de ontem foi uma preparação para a de hoje? Então, a gente vai mergulhar nesse universo. Ontem eu contei para vocês que os cartunistas usam de vários recursos para tentar ali cativar o seu leitor e transmitir a mensagem que ele quer a respeito ali na história em quadrinho que ele está desenhando e escrevendo. Porque a gente usa dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que está ali pelas letras, é a linguagem não verbal, que são as imagens. Correto, professora Viviane? Sim! Até ontem a gente viu uma tirinha que só tinha imagens e a gente conseguiu se divertir bastante. Exatamente! Além disso, eu estou falando assim, a gente vai ler histórias em quadrinhos e estou toda hora, tirinhas, tirinhas. Vocês sabem o que são tirinhas? Já pararam para pensar? Já viram onde elas estão? Professora Viviane, tirinhas às vezes dá mais trabalho de ler do que uma história em quadrinhos todinha. Ah, porque a gente tem que acionar ali tudo o que a gente sabe sobre os personagens, sobre ali o recurso daquele, né, cartunista. Sim, então, as tirinhas, elas surgiram assim como um fragmento da história em quadrinhos. Por que isso? Porque dá a sensação, sabe quando você pega uma folha de jornal? Pequenos e pequenas. Será que vocês já tiveram a oportunidade de ter um jornal em mãos? Porque a professora Vivi e eu somos da época do jornal, lá de papel mesmo. Hoje, com essa questão digital, a gente tem ainda a oportunidade do jornal, mas não tem essa coisa. Mas era como se a gente rasgasse uma tirinha do jornal. Então, por isso surgiu esse termo tirinhas. E sabe de outra coisa bem bacana? As tirinhas, normalmente, elas têm de três a quatro quadrinhos. E elas ocupavam ali uma sessão no jornal. E sabendo que o jornal, ele é algo que sai todos os dias, né, é um portador que todo dia ele se renova, porque todo dia tem notícia nova. As tirinhas também acompanham isso. Normalmente, elas tratam de alguma coisa da atualidade. Olha quanta coisa sobre tirinha. É impossível, professora Kelly, você pegar um jornal e não ir lá procurar onde está a tirinha. Eu sou assim, se eu tenho o jornal em mãos, a primeira coisa que eu procuro é ler a tirinha que está nele. E realmente, então, elas surgiram ali no jornal, tipicamente. Mas hoje, a gente encontra tirinhas em vários outros veículos, né? Principalmente nos meios digitais que vocês podem ter acesso. Correto? Agora, ah, outra coisa importante. Elas sempre, normalmente, no jornal, elas vêm na horizontal. Mas vocês estão falando assim, professora Kelly, realmente, tem de três a quatro quadrinhos. Mas lá no final dos gibis, elas aparecem na vertical. Olha quanta coisa bacana, quanta informação necessária. Porque, que nem a professora Kelly, às vezes uma tirinha demanda da gente ali muitas outras coisas para a gente entender o que o cartunista quis passar para a gente. E eu conheço bastante pessoas, professora Kelly, que quando tem acesso ao gibis, a primeira coisa que faz, vai lá na última página do gibis, só para ler a tirinha. Exatamente. Depois começa a ler o gibis. E tirinha, a gente, na certa, vai ter uma risada no final. Porque sempre tem umas tiradas muito boas. Tudo bem, então? E aí a gente tem vários cartunistas célebres aí que fazem tirinhas, ó. Isso, e a professora está falando que tem, né, o Ziraldo, né, tem o livro. Sim, a gente encontra tirinhas, tem livros destinados só com tirinhas. Então, olha quanto lugar você pode procurar aí as tirinhas. E ontem, eu já falei para vocês da cartunista da Clara Gomes, certo? Ela é uma designer gráfica e uma arte educadora. Olha, essas informações são importantes. E além disso, ela admira muito a vida dos insetos e dos pequenos animais. E isso a inspirou a escrever e a contar histórias, né, fazer a turma dos bichinhos de jardim. Ontem, a gente, no final da aula, teve uma oportunidade de ler ali uma tirinha. Mas eu disse que hoje eu contaria mais histórias sobre a Clara e toda essa obra que ela tem. E aí, sabe o que ela faz? Ela usa ali para construir as histórias dela o universo cômico, que é muito importante. Sim. Nas histórias em quadrinhos, estimula ali, né. Ela usa também a parte lúdica, que é essa coisa do brincar também nas suas tirinhas. Ela usa também a questão crítica. Então, a gente vai encontrar aí dentro da obra dela algumas opiniões delas na forma ali que faça a gente refletir e pensar. A professora Eliana está pedindo para você repetir o nome da nossa cartunista, né? Ah, tá. É a Clara Gomes, tá? Ela que é a cartunista ali e responsável e a produtora dos bichinhos de jardim. O primeiro personagem que ela criou foi um caramujo, muito simpático, chamado Caramelo. Mas quem roubou a cena, sempre tem um personagem aí. Começa com uma e chega aquele que dá conta, né? Toma conta. Exatamente. Aí chegou uma que tomou conta, né? E ela teve um lugar de destaque, que foi uma joaninha. Joaninha, um bichinho tão delicado, né? É. É? Neste caso. Só que não. Essa joaninha da Clara Gomes é uma joaninha geniosa. Vocês já imaginaram uma joaninha tão bonitinha, cheia de pintinhas, delicada e geniosa? Então. E além disso, ela tem uma personalidade forte. Muito forte. Muito forte. E ela tem um mau humor que vocês não acreditam. Ela é mau humor. Joaninha com mau humor, com toda aquela delicadeza e beleza. Exatamente. E mau humorada. Mau humorada. Certo? E atende pelo nome de Maria Joaninha Cascudo. Certo? Maria Joaninha Cascudo. E um outro personagem fofo, que a Clara também fez ali, é um minhoco. Professora Viviane, um minhoco. Minhoco. Um minhoco. Chamado Mauro e super ingênuo. Então, hoje, eu convido a vocês, junto com a professora Viviane, a gente a fazer a leitura das tirinhas que foram escritas ali pela Clara Gomes. Tudo bem, então? Vocês vão se divertir. Perfeito. Olhe lá. O primeiro, e é uma característica das tirinhas da Clara Gomes, ela coloca um título. E o título dessa é Consulta Médica. Estão perguntando se a nossa Joaninha aí, professora, ela é encrenqueira. Você tem essa informação? Se ela é encrenqueira? Encrenqueira, não. Ah, então tá bom. Ela não é encrenqueira. Mas já não tá bom uma Joaninha mal humorada? Mal humorada. E de personalidade forte e muito geniosa. Estão perguntando se ela é encrenqueira. Ela também? É, Joaninha. Haja bons adjetivos para a nossa Joaninha. E aí? Consulta a médica. Professora Viviane, bichinho de jardim. Ela vai ao médico. Bichinho de jardim? Ah, se ela vai na consulta médica, lá no jardim, deve ter o doutor lá. Deve ter um doutor que cuida lá dos bichinhos do jardim. Será que ela foi ao médico? Então, vamos lá. Ó, vamos observar aí. Vou dar um tempinho para quem já tem ali condições de ler. Mas fiquem tranquilos. A professora Kelly vai ler junto com vocês. Tudo bem? Perfeito, então? Vou começar. Vou ler primeiro. Sempre começando deste lado para lá. Não vou grifar nesse momento, nem destacar. Vou lendo para vocês. Então, o que eu atraso aqui, dona Joana? Estou com formigamento, doutor. Onde? Começa na cabeça, passa pelo cangote e vai até o pé. Professora Viviane, a gente precisa associar aí tanto que está escrito ao que eles conseguem. Isso, a imagem. Ver a imagem. Olha lá. Muito bem. Vamos agora, de quadrinho em quadrinho, para a gente ir aí discutindo. Então, está assim, ó. Então, estou lendo esse balão aqui, tá? Eu não vou grifar e nem passar. Olha, que linda a imagem. Ótimo, ó. Então, o que atrasa aqui, dona Joana? A gente pode falar que esse personagem está falando com alguém? Aparece mais alguém nessa cena, neste quadrinho? Neste quadrinho só aparece aí o doutor, né? É, só o doutor. Só o doutor que está aparecendo aí. Mas a gente tem a sensação de que ele está falando com alguém. Sim. Porque a gente tem uma pergunta e ele está falando o nome de uma pessoa. Olhando para frente, né? De uma pessoa, de uma personagem, olhando para frente. Olhando para frente. E a gente tem a indicação que é ele que está falando, porque, ó, o balão termina sempre indicando para ele. Apesar dele estar sozinho no quadro, a gente tem a sensação de que ele está acompanhado. Exatamente. No segundo quadrinho, estou com formigamento, doutor. Olha, a pessoa já está falando assim, estou com formigamento. Olha lá, professora Vivi, a gente tem um balão, mas a gente não consegue ainda ver a personagem. Só aparece e fala. Só fala. E quais as indicações? Olha a importância do recurso gráfico. Olha como o balão está diferente e como ele termina dando a sensação de que ele vai para outro lugar. Está fora, né? Está fora. E olha que bacana também. A gente percebe que temos três traços aqui que indicam que está vindo uma voz. Voz. De um outro lugar. Viu como é importante a gente ler tanto o que está escrito nos balões, como o que está desenhado. Observando todos os detalhes, como a professora Lília está ali comentando com a gente. Olhar para cada detalhe. E estão acompanhando a gente a leitura. E essa equipe maravilhosa está trazendo quadrinho por quadrinho para vocês. Então, o doutor continua lá perguntando. Onde? Onde? Então, onde? E aí, olha só o terceiro quadrinho que a gente tem aqui. Começa na cabeça, passa pelo cangote e vai até o pé. Agora. Vocês perceberam o que eu percebi, turminha? E agora? Por que ela está com formigamento? Onde? Ela diz que está com formigamento. Na cabeça, passa pelo cangote. E vai até o pé. Por que será que ela está com formigamento, professora Viviane? Eles perceberam, turminha, onde está o formigamento da nossa amiga aí? Formigamento? O formigamento? Ah, eles perceberam, professora. Professora, a gente tem uma formiga aqui, ó. Bem juntinho dessa nossa geniosa e mal-humorada Joaninha. E olha o detalhe aí, professora, dessa formiga aí. Olha aí. Olha aí. E aí, turminha? Essa formiguinha, ela está... Ela está... Apaixonada, professora Viviane. Olha lá o coraçãozinho. Olha. Eu acredito que essa formiga está apaixonada pela nossa Joaninha. Olha lá o coraçãozinho. Está apaixonada. Ela grudou. Isso. A formiga grudou nela. Olha lá. Não quer deixar. Agora me digam, o doutor aí tem um remédio para esse formigamento? Olha a carinha dessa formiga, professora. Ela está apavorada com esse formigamento. Olha lá. Então, esse doutor tem um remédio, será, para esse formigamento? Esse tipo de doença esse doutor consegue resolver? É. Será? Ah. Né? Entenderam a importância da gente olhar para cada detalhe e o humor que a gente encontra aí? Eles estão pedindo, professora, para você marcar onde está a formiga, que eles não conseguiram observar na imagem. A formiga. Vamos pedir ajuda, então, para todo mundo. A formiga e a Joaninha. A formiga e a Joaninha? Isso. Elas estão aqui nessa parte. Olha. Com certeza a equipe vai trazer para vocês. Já está. Olha lá. A formiga, olha lá em cima. A formiguinha está aqui, a azulzinha, ó. Isso. Olha a formiga em cima da nossa personagem aí. Olha aí. E a Joaninha está aqui embaixo, ó. Olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Muito bom. Obrigada, professora Kelly. Acho que agora eles entenderam. Tá? E lembrando, as tirinhas dos bichinhos de jardim, vocês têm acesso aí pelas redes sociais, pelo site, né? É só colocar lá, bichinhos de jardim e pesquisar, que eu tenho certeza que vocês vão poder selecionar boas tirinhas para ler. E a professora Alessandra está falando de como é importante trabalhar, né, com tirinha, que a gente consegue explorar lá as informações explícitas e implícitas também. Exatamente. Muito legal. Está tudo junto. Porque a história em quadrinhos, se você só lê, não. Você precisa associar e junto com a imagem, porque um vai complementando o outro, para que você possa entender a história. Então, eu acho que para esse tipo de formigamento, esse doutor não tem remédio. Isso, esse remédio não tem. Acho que a gente pode ler agora mais uma vez para a vez. Isso. Né? Aí, tela cheia para vocês. Vamos acompanhar lá, ó. Então, o que atrás aqui, dona Joana? Estou com formigamento, doutor. Onde? Começa na cabeça, passa pelo cangote e vai até o pé. Muito bem. Muito bom. Olha lá, Prô. Gostei. E acho que todos que estão nos acompanhando gostaram também, professora. Gostaram. Sentiram o humor ali dela, né? Ela fez a formiga e lembrou do formigamento. Lembrando que algumas pessoas, dependendo de algumas doenças que têm, realmente apresentam formigamento. Mas ela quis brincar aí com uma formiguinha e formigamento. Perfeito? Muito bom. Olha lá. Vamos continuar. Lembrando que ela sempre traz ali um título para a gente já ir pensando. Poupando energia. Vocês andam poupando energia? Nenhuma, professora. Nenhuma? Estou esgotando minha energia todos os dias. Não estou conseguindo poupar energia. Estou? Então, tá. Não estou. Agora, a professora Kelly vai chamar a atenção para uma coisa que vai ajudar a gente a entender. Essa tirinha, ela foi produzida em 3 de outubro de 2020. Muito recente, né, professora Vivera? Há umas duas semanas atrás? Exatamente. E agora, sabe o que me chama a atenção e que a gente precisa parar aí para pensar? Esse ano de 2020, vocês são pequenos, mas foi igual, por exemplo, o ano passado de vocês? Esse ano de 2020, acho que tem coisas diferentes acontecendo. Muitas coisas diferentes. Muitas. Né? Muito diferente acontecendo. Vamos pensar, então. Ó, a professora Kelly já trouxe duas informações. O título, Poupando Energia. E ela já trouxe essa informação, porque lembra que eu falei que as tirinhas, elas sempre estão trabalhando com coisas que estão acontecendo, com as atualidades? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, duas dicas aí para ajudar a gente a ler a próxima tirinha. Tudo bem? Vamos lá? Vamos. Opa, peraí, acho que foi para o seu lado. Não. Não, está aqui comigo. Vamos aí na tela cheia para eles. Olhem lá. Poupando Energia. Em um ano exaustivo como este, temos que guardar energia para as batalhas certas. Agora, por exemplo, estou aqui me poupando para mais tarde conseguir me arrastar até a geladeira. E aí, professora? E aí, vocês? Já entenderam por que essas informações? Essa joaninha mal-humorada, ela está poupando energia? Qual é a batalha que ela está querendo vencer? Vamos lá analisar todas as informações que a gente tem em quadra? Quadrinho para o quadrinho, né? Exatamente. Então, começando deste aqui. Vamos perceber a posição da joaninha. Olha como ela está. Professora Viviane, essa joaninha está de pernas para o ar. Pernas para o ar. Quando a gente vai ficar aqui sim de pernas para o ar? Vai demorar um pouquinho, né, professores? Não, o professor vai demorar um pouquinho. Perninhas para o ar. E olha lá. Como está a cara do Mauro, esse minhoco fofo e ingênuo. Ingênuo, bonzinho. Ele está ali olhando para ela e olha o que ela está falando. Parece até que está filosofando. Em um ano exaustivo como este, temos que guardar energia para as batalhas certas. Professora Viviane, aqui a data faz todo sentido. Sim. Porque ela está falando deste ano. Deste ano de 2020. Por isso, saber a data que foi publicada é muito importante. É importante para saber o contexto social do momento, né? Ah, em um ano exaustivo. Olhem lá. Agora, vou para o outro quadrinho, ó. Agora, por exemplo, estou aqui me poupando. Ela está com cara de que está se poupando há muito tempo. Estão falando que ela é preguiçosa e não quer se levantar, professora. Está num tédio. No tédio. Tédio. Está lá largada. Será que este ano está dando tédio na gente? Ah, eu não consegui ter esse tédio ainda, professora. Não. Aí, ela vai, ó, lá para a próxima. Para mais tarde, conseguir me arrastar até a geladeira. Gente! Gente! Olha, a única preocupação dela é ficar de pernas para o ar e visitar a geladeira. Vocês viram, então, que a gente tem várias referências? Por que ela está falando desse ano exaustivo, hein, professora? Ah, é o período que nós estamos passando, isolamento, ficar dentro de casa. Quantos de nós, né, professora, ficamos nos primeiros momentos ali da pandemia, só dentro de casa, de perna com a ar e comendo, né? Exatamente. Então, assim, exaustivo dessa novidade que aconteceu na nossa vida, uma alteração de rotina e, olha, a carinha do Mauro é perfeita. Ele pensando que ela ia dar um... Não, olha lá, a preocupação dela era só... A batalha dela do dia, levantar para ir até a geladeira. E olha a carinha dele como está, ele ficou assim, ó. A grande batalha dela. Professora, vamos para a última? Vamos, está uma delícia a sua aula, professora, vamos lá. Olha lá, então. Perfeito. Onda de felicidade. Professora... Onda de felicidade, já gostei. Onda de felicidade. Felicidade. A gente, quando está aqui, apesar de todo o nervosismo, é uma onda de felicidade para a gente. Sim, sim, é muito bom estar aqui, sempre perto deles. A gente entra aqui, embarca nisso e vamos lá. Então, onda de felicidade. Pensa aí, o que é uma onda de felicidade para vocês? Ah, eu fico imaginando eu lá na praia, aquela onda bem grande, vindo e tomando conta de mim. Uma onda de felicidade. Literalmente uma onda de felicidade. Literalmente uma onda de felicidade. Olhem lá, então vamos ver qual é a onda de felicidade. Fico pensando, se está em nossas mãos, tomar a atitude que vai gerar uma onda de felicidade e paz no mundo. Tec-tic, tec-tic, tec-tic. Oi, amigo. Qual a promoção da pizza hoje? Hum! Será que a onda de felicidade dela se resume? Isso. Numa pizza? Numa pizza. Olha como essa joaninha de personalidade forte começa aí. Ela fica falando, ó, fico pensando se está em nossas mãos. Olha que profundo, professora. Nossa, em nossas mãos, né? Filosofando, né? Filosofando. E aí ela fala assim, tomar a atitude que vai gerar uma onda de felicidade e paz no mundo. Até aí eu estou pensando que ela está preocupada mesmo com a felicidade da nação. Né? Está em nossas mãos. Isso. E aí, olha onde está as mãos dela, professora. No celular. No celular. Tec-tic. Ela lá, concentradíssima no celular. Será que é dessas mãos, que ela estava nas nossas mãos, as mãos no celular? No celular. Está na... Ah, a felicidade dela está na mão, no celular. No celular. É, essa coisa de salvar o mundo está no celular. E aí, quando a gente imagina que ela vai realmente se engajar ali... E salvar o mundo, ela vai salvar o mundo dela. Ah, aí ela fala assim, oi amigo, qual a promoção da pizza hoje? Pronto. Gente. Porque ela precisa para ser feliz. E aí ela acha que salva o mundo com uma pizza. Tudo se resolve com uma pizza e isso já é a paz no mundo? Sim, para ela sim. E aí a gente sempre dá altas gargalhadas com esse humor, né? Esse efeito lúdico que é criado pelas histórias em quadrinhos. Com bichinhos de jardim. De jardim. Então, a gente agradece sempre. A nossa aula está chegando ao fim. Conta para a gente se vocês gostaram aí dessa aula. O que a gente pode melhorar. E a gente está sempre aqui à disposição de vocês, querendo muito contar essas histórias. E eu, particularmente, já contei para vocês. Adoro histórias em quadrinhos. Professora Viviane, obrigada pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui. Já voltamos com a nossa aula de ciências, tá, turminha? Ah, hoje tem ciências que a professora Vivi. Muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Tchau, turminha. Tchau, turminha.